E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou mostrar um negócio que eu descobri e que eu tinha que contar para vocês. Agora, para fazer o documento do seu carro, para fazer o licenciamento anual, não precisa mais ir até o Detran fazer isso. Você consegue fazer tudo da sua casa, do seu computador. E eu vou começar mostrando que, primeiro você tem que estar com os débitos todos quitados. Não pode ter multa e você tem que ter pago o IPVA e também pago a taxa de licenciamento. Então você entra no Detran do seu estado, no meu caso é o USC, mas no seu caso vai ser o Detran do seu estado. Aí para verificar se todos os débitos já estão em dia, você vai no site do Detran e você clica aqui, ó, veículos, onde está escrito dossiê completo do veículo. Aí você vai colocar a sua placa e o Renavan e vai clicar em OK. Vai fazer a confirmação de que você não é um robô e aí vai vir aqui para a tela de dossiê e aqui nessa abinha aqui de débitos tem que estar tudo quitado, tudo certinho. Se tiver tudo certo, você pode fazer o documento do seu carro diretamente pela internet. Olha que bacana isso. Aí você vai entrar na página de serviços do Detran. Eu vou deixar o link para quem é de Santa Catarina e para quem é de outros estados tem que procurar. Aí para fazer serviço online você precisa do seu cadastro gov.br. Se você ainda não tem, eu tenho um card aqui em cima que mostra para você como fazer o seu cadastro gov.br. É bem fácil, bem tranquilo. Aí depois de feito o cadastro, você acessa o portal através do seu login do gov.br. Ele vai pedir o seu CPF, a sua senha e você vai entrar no portal. Ele vai pedir para você confirmar. Eu coloquei apenas uma vez. Você pode colocar aprovar sempre ou apenas uma vez só. Tanto faz, você que escolhe. Aí você clica em continuar. Depois disso ele vai vir para essa tela cheia de serviços que você pode fazer tudo online. Aqui eu escolhi serviços relacionados a veículos. E agora, se tudo estiver certinho, você vai em emissão de CRLV e, que seria eletrônico, licenciamento anual. Isso aqui é para você realmente emitir o seu licenciamento e aí já sai o documento pronto na hora. Isso é maravilhoso, é sensacional. Então você clica nesse botão, coloca novamente a sua placa e o Renavando Carro e clica nesse botão azul aqui, ó, emitir CRLV e... Pronto, você já fez o seu licenciamento da sua casa. Você não precisou mais ir lá no Detran, pegar fila, tudo mais. E agora o que precisa fazer? Baixar o certificado. Você baixou, ele já é um PDF com o documento do seu carro. Sim, você pode imprimir essa folha aqui e ela serve como documento do carro. Então aquele documento verdinho, ele não existe mais. Agora é esse documento aqui, impresso, e ele tem um QR Code, que se for parado é uma Blitz. O policial, ele vai olhar esse QR Code, ele vai consultar no sistema e pronto. Você não precisa mais ter aquele documento verdinho em mãos. E ainda se você quiser, você pode ter o seu documento lá no seu celular, pelo aplicativo do Detran. É bem fácil e bem simples. E se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like, que ajuda demais o canal. E se inscreva no canal, que tem bastante conteúdo legal pra vocês. Muito obrigado, grande abraço e valeu! E se inscreva no canal, que tem bastante conteúdo legal pra vocês. E se inscreva no canal, que tem bastante conteúdo legal pra vocês.